Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Erika e esse é o canal Elo dos Sonhos Tarô. Vamos agora para a leitura temporal, para o signo de Ares. Ares, o que temos para vocês? O que teremos? Pessoal, a leitura é feita para várias energias, então eu peço que, por favor, fiquem somente com o que ressoar fizer sentido na sua vida. Se não fizer sentido, nem assiste. A leitura pode não bater e não vai bater, porque é para muitas energias, tá? Veja também as leituras para os signos fortes do seu mapa. E na playlist do canal, veja as leituras anteriores para o signo de vocês, pode ter uma mensagem para vocês lá. Peço que se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem para que mais pessoas recebam as mensagens. sigam o canal também no Instagram, no Instagram, né? Elo dos Sonhos Tarô. E na descrição do vídeo vai ter o contato do WhatsApp para quem desejar fazer a leitura particular. Ares. O que temos para o signo de Ares? A Ares já começou com a Imperatriz, viu? Autoconfiança, autoestima elevada, vocês poderosos, poderosas. Iluminados aqui pela espiritualidade e colheita, tá? Colheita. Tá vendo que ela tá grávida? Provavelmente aqui, pra muitos aí, seja algo que vocês já estivessem esperando há algum tempo. A Roda da Fortuna, novo ciclo pra vocês. Ares. Um novo ciclo com muita abundância. Novo ciclo de colheita, de fartura. Recebe, Ares. É de vocês. É de vocês. A força. Fala aqui que vocês venceram o medo de vocês. Vocês estão vencendo os medos, os anseios. Vocês estão dominando as situações. Fala de coragem pra seguir em frente, pra continuar. Coragem pra enfrentar as coisas. Nossa, quanta coragem! É a Rainha de Paus. Rainha de Paus é a Rainha de vocês. Rainha do Fogo. A Rainha de Ares é leão, sagitário, né? Poderosa, impetuosa, destemida, espiritualizada. Ela não pede pra ninguém fazer. Ela vai lá e faz, tá? Rainha de Paus é... É fogo. É vontade. É querer. Justiça sendo feita. Não sei aqui como vocês têm que ressoar e encaixar na vida de vocês, tá? Pra alguns aqui pode estar falando de alguma causa na justiça realmente, de alguma ação. Pode estar falando aqui de justiça divina, né? Que agora esse novo ciclo vem como uma justiça realmente, de algo que vocês estavam esperando há muito tempo. Equilibrando as coisas, colocando as coisas no lugar. Pra alguns, em exceção, tá, gente? Pode falar aqui de quem trabalha com a justiça. Virando as costas, deixando algo que vocês estavam insistindo, persistindo e buscando um novo caminho. O oito de Copas é quando vocês buscam um novo caminho. Dez de Paus, desapegando de algo aí. Vocês cansaram e desapegaram. Nossa, Ares, quanta coisa forte aqui na leitura de vocês. Dez de Ouros, realização profissional, financeira e material. As coisas concretas, sólidas. Aqui é estabilidade material. Vocês vão desapegar de algo. Porque o novo ciclo traz a justiça, trazendo essa estabilidade material e financeira pra vocês. Sete de Paus, falando pra vocês se defenderem. Defenderem seus ideais, suas crenças. Irem à luta. Se defender, gente. Quando muitos vêm atacar vocês, vêm criticar. Quando as situações vêm, sabe, do contra. E vocês têm que se defender pra se manter firmes, ó. Porque aqui já começa com a força. Vocês vão deixar algo, buscar um novo caminho. Por isso é que vocês tentam que se defender. E o Diabo? O Diabo fala muito de ambição. Porque o Diabo não é só controle e manipulação, tá? Ele fala de ambição, de vocês, sim, persistirem. Serem perseverantes atrás daquilo que vocês querem. Tá? Não se deixarem abater. Por de repente, em alguma situação, alguém que queira controlar, manipular vocês. Ai de copas. O início de uma grande felicidade, de uma vida feliz. De muita felicidade. O Enforcado, que fala aqui de estagnação, de vocês se sentindo presos, presas. Sem saída. E agora, vocês começam a sair dessa situação. Porque vocês começam a enxergar as coisas como elas são, de uma forma diferente. E vocês vão desapegar. Tá? Vão desapegar, não sei do que, mas vocês vão desapegar. E tá, Ares, um novo ciclo pra vocês, hein? Ares. Muitos aqui precisam dessa coragem pra buscar esse novo caminho, né? Renovação e sua cura. Sua renovação. Esse novo ciclo vai trazer renovação pra vocês. Aviso. Notícias, comunicação, documentos. Tá chegando aí. Ó. Trazendo o sol, prosperidade, felicidade, sucesso, fartura. Já começou aqui com sucesso e fartura. Ó. Gente. Novo início. Recomeço. Vocês dando o primeiro passo. E aqui atrás, a carta da mudança. Do navio. Muitos vão viajar, tá? Mas aqui fala da grande mudança. Uma grande mudança vindo aí, com esse novo ciclo. Ares. Ai, gente. Muito feliz aqui. Independente do que for acontecer, vocês aqui vão ter justiça. Tá? Vão desapegar e vão conseguir aí a estabilidade, a concretização financeira, a segurança financeira e profissional. Ô, druida. Mantenha a cabeça no lugar. Seja racional, tá? Faça as coisas pensadas. Não sejam impulsivas. Não sejam impulsivos, impulsivas. Pensem antes de fazer. Isso. Esse novo ciclo. Que é isso que vai começar. Que vai chegar na sua vida. Que vai começar. É algo muito, muito bom. Porque vai trazer muita felicidade pra vocês. E aqui vocês muito poderosos e poderosas. Vocês com muita coragem pra decidir, pra fazer as coisas. Vocês vão realmente desapegar que é algo que não conseguem mais carregar. Estratégia. Tá vendo o coração, as abelhinhas aqui. Estratégia. O momento pede planejamento e metas. Como eu falei do druida aqui. Seja racional. Você possui todas as ferramentas para desenvolver um plano de ação. Mas lembre-se. A solução está nos detalhes. Então, sejam meticulosos, meticulosas, tá? Façam. Traçam essas metas, né? Os planos. Mas prestem atenção nos detalhes. Tipo, ah, se não der certo, o que que eu faço? Ah, mas e se eu não tiver dinheiro, o que que eu faço? Entendeu? Então, vocês têm que fazer as coisas bem pensadas. Se for aqui algo referente a ir embora de algum lugar. Procurar um novo caminho. Vocês têm que pensar bem. Planejar antes de ir. De fazer. Tá? Lavanda. Cerque-se de amor. Olha que lindo. Ela com as amigas. Esse eu vou ler, tá, gente? Faz tempo que eu não leio. Mas como eu sempre falo, eu não retenho informações. Eu tenho que ler. Cerque-se de pessoas que fazem você sentir como a melhor versão de si mesma. Pessoas a quem você pode confiar qualquer coisa neste mundo. Talvez você tenha se distanciado da sua família escolhida. Família escolhida. Família escolhida são seus amigos. Enfim, aquela família que a gente tem de coração, né? Ou talvez ainda não a tenha encontrado. Agora você tem que se esforçar. Saia por aí e se reconecte ou faça novas conexões. Seque-se de amor. Seque-se de amor. Se vocês precisam de amor pra aumentar essa força, pra aumentar essa coragem, pra poder seguir em frente no que quer que seja. Vem aí notícias, documentos, algo vai chegar pra vocês que vai trazer muito sucesso, muita felicidade. A sua renovação, seu recomeço, uma grande mudança pra vocês com esse novo ciclo, Ares. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem o vídeo. Gratidão!